Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Antes de iniciar esta intervenção, queria juntar-me a todos os votos de solidariedade perante as vítimas das cheias e não queria ficar-me por esta cegueira de apenas fazer um elogio ao trabalho meritório das Forças de Segurança, mas queria também juntar aqui os bombeiros e as Forças de Proteção Civil, tanto as locais como as nacionais. Senhoras e Srs. Deputados, estamos hoje aqui para realizar esta apreciação parlamentar do Decreto-Lei 50A 2022, a pedido do PSD, que estabelece um regime remuneratório de trabalho suplementar realizado por médicos em serviços de urgência. As medidas preconizadas neste diploma visam retribuir um esforço adicional do trabalho dos médicos em serviços de urgência nestas circunstâncias. Lendo, aliás, a expressão de motivos da apreciação parlamentar do PSD, não vislumbramos propósito, nenhum propósito para a mesma, nem mesmo o que pretende o PSD com esta iniciativa. Aliás, eu lembrava que estamos em dezembro e que a iniciativa é de julho e o agendamento é da vossa responsabilidade. O Governo e bem decidiu criar medidas adicionais para o esforço acrescido que os médicos a trabalhar nas equipas de serviços de urgência, em virtude de realizarem mais horas extras para a manutenção de serviços a funcionar. Foi por isso que o Governo fez este diploma logo em julho. Neste diploma, o Governo definiu com clareza os termos da sua aplicação, os montantes a pagar, bem como balizou o período de aplicação daquele regime excepcional e transitório. Na leitura do mesmo, surge-nos a justificação da existência para este diploma. Envelhecimento da população médica, mais de 40% dos efetivos têm mais de 50 anos, dispensa de trabalho noturno, dispensa de urgência e tentar evitar o recurso à prestação de serviços externos e valorizar os recursos das próprias equipas médicas dos hospitais. E tudo isto acontece ainda, apesar do esforço existente, e isto já foi mais que confirmado, de reforço do número de profissionais do SNS, em termos líquidos, que durante o período de 15 a 22, aumentou em 23% o número de médicos especialistas. Porém, é claro para o Governo e é claro para todos nós, médicos e utentes também, e estou certo para este Parlamento, que esta é uma medida transitória e não uma solução definitiva. No entanto, o Parlamento e o Governo estão cientes que é necessário continuar as reformas existentes no programa do Governo e no plano de recuperação e de resiliência, e bem ainda noutros diplomas, medidas estas que visam desencadear alterações estruturais no SNS, e o refiro, por exemplo, no domínio do modelo de governação dos hospitais públicos, no aumento das respostas de cuidados de saúde primários, da revisão da rede de referenciação hospitalar, entre muitos outros. Ou seja, o Governo tomou esta medida, mas continua a investir em reformas estruturais. Porém, enquanto elas não estão concretizadas, é dever, é dever do Governo, dotar quem tem de gerir hospitais soluções e instrumentos adequados para valorizar o trabalho dos médicos nos seus quadros. Mais ainda, sobre este diploma objeto de apreciação, importa referir a forma como mesmo foi aceito pelas estruturas representativas dos médicos. e passo a citar, o Sindicato Independente dos Médicos, num comunicado existente no seu website naquela ocasião, referia o essencial sobre este decreto-lei. O diploma agora publicado é, contudo, um compromisso e aproximar do Ministério da Saúde às posições sindicais. Afirmava então, desejando, tal como o Governo, que sejam desencadeadas medidas estruturais. Mas para além do sim, também o Sr. Presidente da República se referiu a este diploma, considerando, e cito, esta medida é um paliativo fundamental, essencial, num domínio. O resto é muito mais vasto, passa por organização, passa pela capacidade de resposta em várias estruturas, em vários momentos, por todo o país. Portanto, tem de ser um esforço conjugado, afirmava então. Parece que estamos todos de acordo, tem de ser um esforço conjugado, e acrescento eu, tem de ser um esforço conjugado do Governo, para desencadear as medidas estruturais que tem no seu programa de Governo, e que estão em curso, tem de ser um esforço conjugado dos representantes dos sindicatos dos médicos, que precisam desenvolver um quadro negocial com o Governo, que tenha num vértice os médicos e, noutro, os utentes. Tem o Parlamento, tem as instituições de ensino superior, que fazem o seu papel para permitir que mais alunos possam ser médicos. Srs. e Srs. Deputados, os portugueses não perdoariam quem pretenda desmantelar e não fortalecer o SNS. Trabalhemos todos para melhorar. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos